500 metros, ainda bem que eu tô caboa Fala galera, que bom ter vocês aqui No vídeo passado, passei um perrengue Fui arrastado por uma corrente marítima E o pior tava por vir Infelizmente, meus olhos começaram a arder demais Eu tava fazendo metade do percurso Todos os olhos fechados E olha o tamanho desse costão É mais de 1,3 km de costão Então, bora pro próximo vídeo Mexeu demais Tá muito dano Vou ter que sair da praia dos caras Praia dos estelados Melhor do que se tá aqui Já cheguei Cara, só falta esse postão aí, galera Esse daqui é o postão Da praia do Pinho Da praia do Pinho Dá pra ver o posto Dá até uma laje aqui, ó Dá pra ver a onda Cara, não é a primeira vez Que acontece isso daqui com o meu olho Não é a primeira vez Só que é a laje que os caras ficam Cara, eu nadei aqui O olho é assim Eu vou ter que sair da praia mesmo Não dá nem pra ver, cara O costão Meu Deus Galera, sinceramente É constantemente É constantemente um barulho Não só de água, cara Meu Deus Que agonia, na moral Agora eu sei como que você se sente, hein É uma alva-maria atrás da outra Cara, eu acho que tem gente lá nas pedras, ó Muito estranho Mãe, queria te pedir desculpa Por tá fazendo isso, tá, mãe? Eu já cheguei Já cheguei, faltam uns 500 metros Eu nem sei se tá gravando Eu tô apertando aqui Tá escutando alguém gritar Ó, galera Óbvio, não é pra vocês fazerem isso daí O pior que aconteceu aqui foi Meu olho Ardei Óbvio É ruim tomar onda na cara É muito ruim, entendeu? Agora parece que deu uma acalmada aqui Porque eu tô chegando Deve faltar uns 400 metros Na verdade, não é a primeira vez que acontece isso Com meu olho Eu preciso ver no médico Ele fica ardendo Eu não consigo nem abrir E com a luz do sol fica pior Tá escutando alguém Gritando Eu sei que eu tô perto de uma pedrona Que a galera fica tudo embaixo Aqui Caramba Eu sei que aqui tem uma pedra Não Eu acho que tá pra sair aqui no meio Eu acho que não tem pedra Galera, deu pé Galera, deu pé Ufa E tá arrastando aqui ainda Meu Deus Caramba Olha só Graças a Deus Isso aí Michelle Ah Que Uma han Belém Um Oh Um 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 E aí galera, saí, graças a Deus, vamos sair agora, preciso lavar o olho, mais ou menos pior aqui Aí ó, meu Deus, vão acabar me matando assim, tá louco? Meu Deus, foi o pior que eu faço, eu nunca vim por aqui também, só vou lavar meu olho Cara, que doideira, nem sei onde eu tô, meu Deus, cara, agora tem um monte de pernilongo aqui, tá louco, velho Cara, será que eu... Caramba, e agora? Meu Deus, cara, sem enxergar na trilha dos capivaras da chumbaceira Só quero ir embora, tem uma trilha aqui e uma trilha aqui, tá de sacanagem comigo Oba! Tem alguém aí? Porra, nunca vi que você vê tanto alguém aí, na trilha da chumbaceira, velho Nem sei pra onde ir, meu olho tá ardendo pra caramba, velho Eu não vou lavar com essa água aí, mais suja ainda Cara, olha aqui, galera, eu vou dizer uma coisa de vocês Hoje eu acordei pra realmente pra... Cara, é um monte de labirinto isso daqui, cara Cara, eu tô pisando bem no chão dos caras ainda Só faltava os caras quererem me chumbar Só faltava os caras quererem me chumbar Nossa, que fedor! Eu tô no convívio da chumbaceira, velho Que cheiro de bosta! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu sair daqui! Ai, meu Deus do céu! Meu, o que que é isso? Alguém me pegou? Você é louco, cara! Tô perdido Tô perdido Cara, vou ter que pôr meu pé no álcool Que merda que eu fiz, velho Tava dentro do mar Cara, caí num lugar do convívio da chumbaceira dos caras, velho Cara, aqui é outro, velho Tô perdido aqui Cara, só camisinha Hã? Cara, me ajuda aí, velho Eu não sei onde eu tô, velho Eu saí do mar, tô com o olho ardendo Na moral, me ajuda aí Como que eu faço pra sair daqui? Hã? Eu posso fazer um boquete de... Não, cara, não Na moral Na moral, eu não curto não Desculpa, mas é que eu tô perdido mesmo, cara Eu tava aqui no mar até agora De lavar o olho, a água mais pra cima é a água mais limpa, hein? Sério mesmo? Sim, a água desse mais limpa, mais pra cima Eu vou reto aqui? Obrigado, hein? Meu Deus, cara, quase fui chumbado Eu atravesso a ponte? Tá, obrigado Meu Deus Cara, e agora Como que eu vou tá tudo bem aqui, meu herói? Tem uma calcinha aqui, ó Agora que eu vi Abre o olho, filha da mãe Meu Deus do céu, velho O cara ficou Chapa, cara O cara passou a mão em mim, né? Só quero ir embora daqui, velho O cara é um lugar pior, cara Até as árvores gêmeas aqui Até as árvores gêmeas Cara, eu vou pra lá, eu vou pra cá Ô, galera Recado pra vocês aí Assim, ó Meu olho tá Não venho aqui sozinho E tampouco Com o olho ardendo Cara, eu tô perdido Eu nem sei onde eu tô Cara, a sensação de tá no mar É muito ruim, cara É água Mas vou dizer uma coisa pra você, cara Cara, a sensação de você tá perdido Num lugar aqui No mato, velho Que tem um povo Qualquer momento Ó, galera Vou dizer uma coisa Não sei se cabe bem a pergunta Comentem aí Deixa o like pra gente O que que vocês fariam, cara? Ficaria no mar Ou encararia essa trilha aqui? Cara, o cara veio atrás de mim, velho Eu ia dar uma bolacha nele Se o bicho encostou em mim, tá ligado? Mas não foi no badalo Se fosse no badalo, ia tomar um tapaço Com cheiro de merda aqui E eu e o Boi e o Fabião Vemos limpar aqui, ó Olha aqui, ó A gente veio limpar Tudo isso daqui, já, ó Um, nós vem cara com o olho assim Dois Galera, deu boa Pessoal, tô na pista Galera, vou ficar por aqui Meu Deus, glória a Deus, galera Glória a Deus Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho Tem que voltar pra praia de Itaquaras andando Galera Se eu falar pra vocês E me ofereceram 50 pila agora Por quê? Não acredito Ai, meu Deus do céu Significa que o shape tá vindo aqui, ó O olho assim e tudo mais De sunga na BR A praia de Itaquaras, aí, ó Tive que atravessar todo esse morrão aqui, ó Galera, o chão tá quente Galera, vou dizer uma coisa pra vocês aqui, ó 11 anos de temporada de guarda-vida O cara trabalha na areia da praia Só o Jesus na causa, aí, galera Meu Deus Ih, tá começando a arder Meu Deus, cara Pega uma brita ainda Caramba Ah, aqui não tem água? Ah, aqui não tem água Ah, agora sim Caramba Ó, meu Deus, olho Olho vermelho Ah, aqui não tem água